Perto de 30 jornalistas de vários países tiveram em rota pelo nordeste transmontano a convite da entidade de turismo do Porto e Norte de Portugal. Conhecer um pouco mais de Portugal, afinal de contas somos irmãos e estamos aqui resgatando essa história de certa forma e essa parte aqui do norte de Portugal é uma parte nova que nós não conhecíamos e a revista Roteiro de Brasília se propõe a essa inovação. Nós vamos mostrar as coisas novas que tem por aqui, essa nova opção que antigamente eu acho que nós não tínhamos, estar aqui ao norte de Portugal desta maneira e apresentar o vinho, a gastronomia e o que há de novo por aqui. Um país em crescimento e com Portugal no horizonte. O público da Roteiro de Brasília é um público classe A, um público que viaja muito, são pessoas aposentadas, são pessoas que gostam de cultura, que gostam de arte e estão sempre procurando coisas novas para conhecer. Neste momento o Brasil é privilegiado porque é uma economia em ascendente. Exatamente. O brasileiro viaja muito hoje porque a nossa economia está muito tranquila e estamos bem financeiramente, graças a Deus. Mas também Espanha, mesmo aqui ao lado, foi um dos alvos escolhidos. Um dos grandes territórios por conhecer de Portugal e além disso um dos territórios mais famosos, o nordeste transmontano. Aliás eu gosto muito de Portugal, sou um espanhol mas um apasionado de Portugal e esta é uma das zonas que desconhecia. Só no mapa quatro coisitas e estou a ficar admirado com esta visita aqui à Cidadela de Bragança. E acho bem que os televidentes do Porto Canal, estamos a uma hora do Porto, estamos a uma hora e tal. Era bom dar aqui de vez em quando uma escapadinha para este turismo mais imediato. Um roteiro por monumentos e histórias de uma região de resistência. Basta património construído que os antepassados nos deixaram, nos ligaram e que nós também temos a obrigação de o manter e conservar também para deixarmos para as gerações vindouras. Eu penso que este património é algo que nos identifica, que é muito nosso. E então a nível turístico é importante dar a conhecer e fazer com que pessoas venham ao nosso local e possam conhecer este património, estar em contato com esta realidade e também com um bocadinho na nossa história e ao mesmo tempo também animar a economia da região, como sabemos que é fundamental e é importante isso também nos nossos dias, que isso hoje aconteça. Portanto que nós tenhamos turistas e que venham à Bragança porque vale a pena, porque de facto nós temos uma oferta diversificada e de muito valor. Fazemos agora esta visita, este périplo, por uma série de monumentos do Nordeste Transmontano e do Val do Douro Superior. Tem por objetivo, de certa maneira, mostrar alguns monumentos que são conhecidos e que já são conhecidos toda a gente, mas também há outros que têm sido recuperados recentemente e que são menos conhecidos. Estão a lembrar do Santuário Santo Cristo Oteiro, o Castelo de Algozo, a Igreja de Feio Espada à Cinta. São realmente monumentos admiráveis do ponto de vista do património e do ponto de vista artístico e portanto com este convite que fazemos aos órgãos de comunicação social e também a promotores turísticos, pretendemos que este património seja mais divulgado, que mais pessoas o visitem. Cerca de 30 jornalistas de vários países vão agora reportar a região do Nordeste Transmontano com o intuito de atrair mais turistas.